E aí galera do YouTube, beleza? Zane falando hoje pessoal e estamos com mais um vídeo. E nesse vídeo galera a gente vai estar aqui pra iniciar uma série de Youtubers Life. É um jogo que eu tenho há um tempo, bem por isso que tem que continuar aqui. Eu já joguei esse jogo, esse jogo é muito foda. Eu gosto dele porque mostra como é a vida de um Youtuber, mostra como é sofrido fazer esse bagulho. Então vamos começar um novo jogo. Eu finalmente consegui. Eu sou o Youtuber mais popular. Eu administro minha própria network. Tem sido um caminho longo e difícil. Essa é a minha história. Ô louco. Vamos criar nosso personagem. Como vocês sabem eu cortei o cabelo e tudo mais. Então eu não estou mais com aquele cabelo... Ah, franjinha. Ah, 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 ah. Não. Tenho cabelo loiro sim. E eu sou, sim. Masculino. Parece pro cabelo. Eu acho que tem vários cabelos aqui. Tem esse aqui. Não é feio, não é feio, não é feio, não é feio. Esse é feio. Sabe, cada um tem que ter o gosto, né? Mas eu usei isso daqui. Eu usava sempre isso daqui. Mas eu acho que dessa vez eu vou usar isso. Tá parecendo só legal. É o mais legal que tem aqui, então. Bora que bora. Vamos escolher os olhos. Como vocês sabem, meu olho é azul. Então. Olhos azuis. Vou deixar essa daí mesmo. Barba. Sem barba. Chapéu. Chapéu vai esconder o cabelo, então. Sem chapéu. Camisa inicial. O que eu poderia escolher? Minha cor preferida. Esse aqui tá todo mundo bloqueado. Poderia fazer uma coisa da Oplay. Mas eu acho que esse moetom aqui me chama bastante atenção. Então vamos com ele mesmo. Calça. Eu gosto de uma calça assim, não muito chamativa. Uma calça normal. Só essa calça aqui. Bem normal, então. Bora com essa. Tênis. Eu acho que eu vou com esse daqui. Azul. Comida com o olho e tudo mais. Com esse. Óculos. Eu gosto de usar óculos nesse jogo, velho. Eu até gosto de usar óculos na vida real. Mas, tipo. Eu preciso usar óculos, então. Vou botar. Não tenho o meu estilo de óculos. Porque o meu estilo de óculos é uma merda. Ele tá aqui comigo. Mas já que não tem webcam, não vou poder mostrar. A cor do meu óculos poderia ser branca. Nossa, branca. Ficou muito Tionai, cara. Ah, eu vou com o óculos branco mesmo. Personalidade. Superestrela. Você é o mestre dos vídeos virais. E sua meta é fazer mais e mais. Cada visualização ou escrito conta. Carregado. Sua obsessão com o dinheiro. Não é nada novo. Especialista em negócios gosta de ver cada centavo sendo gerado por seus vídeos. Social. Você adora conhecer novas pessoas e se socializar. Conhecer novos amigos é seu hobby favorito. E seu objetivo é ter infinitos contatos na sua lista. Romântico. Seu sonho de vida é encontrar uma pessoa especial que completa e você não vai desistir até encontrá-la. Sua alma gêmea espera por você. FESTA ANIMAL. Existe algo mais importante de que fama e popularidade você estiver sem muitas preocupações. E por isso tem bons momentos. Gênio. Você não se importa com o que os outros pensam. Estudar e aprender coisas novas é divertido e fácil. Você se aplica aos seus estudos. Acho que eu vou de Superestrela. Música, culinária ou jogos. Meu canal é gameplay. Eu tô fazendo uma gameplay então. Por que não jogos? Meu nome é Fernando. Fer. Fernando. E o nome do canal é... Não poderia ser outro. Nossa, que barulho ruim. É, vamos começar. Comecei a fazer meus vídeos primeiro. Meus primeiros vídeos nessa sala. Eu tinha acabado de me mudar com a minha mãe. E não tenho muitos amigos por aqui. Vamos dar uma olhada nas primeiras coisas que aprendi. Antes de me tornar o youtuber número 1. Tá escrito youtuber. Mas ok. Você pode usar o mouse e o teclado para controlar a câmera do seu personagem. Gira a câmera com o botão no meio. Sei lá. Não sei fazer isso. Então... Vou pular de outro rio. Tá, eu não tenho nada para fazer. Tá tudo cheio. Eu tenho 100 conto. Vamos gravar um vídeo. O único jogo que eu tenho é que tá 38 abaixo. Para ir Planet 2. Webcam. Webcam. Resolução baixa. Seleção de filtro e sem filtro. Modo direcional. Tá correto. Primeiro vídeo. Será que bomba? Que bomba? Vamos ver. Se tá pegando algum barulho, me desculpe. É lá fora. Tô fazendo uma gameplay aqui. Eu tentei o máximo. Você quer... Você sobrou um desafio... Um desafio difícil. Comentário profissional. Oh, louco. Foi até. Cutscene. Comentário sem graça. É o único que dava. Então... Hum. Cominação perfeita já. Não é bem perfeita, né? Mas... Ok. Eu vou... Eu só tenho 11. Então eu vou... Graduar a cor. E suavizar o foco. Sobrou um... Um ponto de renderização total. E deu 76 de interesse. Eu não peguei em nada. Atuação. Redição de vídeo. E pós-produção. Quase peguei de novo. Vamos publicar o vídeo. Como eu já sei que... Aqui eu tenho que comer. Estudar e fazer um monte de coisa. Olha. Se você for ver aqui. Minha data da prova é de 31 de janeiro. Estou em 2 de janeiro. Meu ponto de renderização total está lá. No fundo. Eu não estudei em nada ainda. Então... Bora estudar que eu quero tirar uma data de novo para a minha mãe. E dar uns pagamentinhos aí. Primeiro vídeo. Será que? Esperar a estudar. E vamos ver o que falam sobre o nosso vídeo. Já temos 6 inscritos. 0.8 centavos. Aquela renda mágica do YouTube. Vê os comentários. Eu amo esse vídeo. Mantenha um bom trabalho. Legal. Muito bom. Me divirte bastante. Gameplay de Empire Planet. Criaram um grande interesse agora. Muito bem. Eu finalmente encontrei algo que sabe como editar. Alguém que sabe como editar. Vivos. Para ver se... Nossa, nem um dislike. Tá bom. 10 centavos de renda. Aquela maravilha. 10 inscritos. E 50 e poucas visualizações. Gente, vamos começar a se inscrever aí. Que eu quero inscritos. Vamos ver. Coloca um jogo. Se os jogos são antigos. As pessoas não estão mais interessadas neles. Não espere mais. E coloque um novo jogo em sua vida. Eles vão... Os fomos ficaram agradecidos. Vamos fazer umas compras então. Amazinho. Large Battle for Upper Earth. Acho que eu vou... Tem que comprar o quê? Tá pra cima, né? 29 conto. 29 conto. Rápio PC. Gifo Giant. Visualização. Tututu. É nóis. Vou comprar esse daqui. Ah, missão completa. Já vou pegar... Recolher os XP's dessa missão. Parabéns, você estingiu nível 2. Quando você sobe de nível, você pode desbloquear novos videoclipes, habilidades e ideias. E vários novos objetivos na loja. Clique na sua barra de experiência para ver os detalhes que você conseguiu desbloquear. Barra de experiência. Spalhar para lávras desbloqueados. Máximo de ideias aumentados. Special World. Mais 4 coisas. Novas cartas. Uma carta só. Clothing Shop. Roupa. Lógio de roupa. Ideia e coisa pra... Enfeitar isso daqui que tá muito... Parece que tô morrendo aqui dentro. Mas ok. Vamos estudar... Vamos estudar não. Vamos gravar um vídeo, né? Por que não gravar um vídeo, né? Fazer uma gameplay. Minhas coisas tão bem fracas, mas primeiro eu preciso ganhar um dinheirinho e trabalhar e tudo mais. O coração está correndo, né? Novo jogo. Vamos. Aqui. Vamos. O vamos é assim mesmo, tá? Você começou a gravação. Vamos acenar. Resumo do jogo. Comentário sem graça. Comentário sério. Tutorial do jogo. Comentário... Olha o assassino. Adicionar título. Graduar... Graduar... Cor... Não, eu vou suavizar o foco mesmo. Por que... É melhor que adicionar um título. Novo vídeo. Nossa, novo nível. Novo nível 3. Coisas menos... 4 coisas menos o som. Tá, deixa eu ver a minha preparação para o teste. É, tá uma merda ainda. Eu vou comer, dormir e estudar. Minha banha aqui. Ó, preciso estudar aqui, ó. Voltar à escola. Primeiro vídeo. Será que bomba? Tá dando 5 visualizações. 3 inscritos e... 18 centavos. Vamos... Dormir. Ó, minhas ideias estão aumentando. Ideia para usar as cartas enquanto você grava o vídeo. Tomara que meu PC não... Não morra. Ele tá com 81 de vida. É um gabinete branco, velho. Não tenho nada o que falar. Oxi, o Presidente não conseguiu ser para meus inscritos. O que eu tenho que dar boas-vindas. Olá, 15 ponto. E dar a você o cartão de presente com 15 reais. Para que você possa investir um pouco em sua publicidade numa loja online. Desejamos a você uma boa sorte. Encorajamos a você tirar com o meu crédito para a nossa plataforma. Olá, que eu tô me agradecendo aos youtubers, velho. Nossa, que milagre. Vou fazer umas compras, já que eu tô com 85 conto. E eu vou estudar. Eu comprei, agora eu fiquei com 50 conto. Eu preciso estudar. Minha preparação para o teste tá uma merda. Você tá pelo menos aqui, velho. Pra ganhar algum dinheirinho. Chegou a minha câmera. Ó, pra ver. Em 31 de janeiro, a gente tá em 6 de janeiro. Eu sei que parece pouco e tudo mais. Deixa eu ver como os meus inscritos estão. Meus inscritos não é merda. Então, vamos escolher um jogo. Pra gravar, né? Upper Earth. Resolução baixa. E bora continuar. Passando. E fase. Você começou a gravar. Tipo, acenar. Tipo, fazer uma intro igual eu faço. Tempo antes de começar um jogo. Comentário sarcástico. Falou que foi ainda. O jogo travou. Olhando o assassino. E pelo jeito. Combinação perfeita. Vamos graduar a cor. E suavizar o foco. Ó, tá quase. Falta um tiquinho de renderação total. Mostra o meu gravador aqui sem querer. Desculpa. Vou renderizar. Vai dar umas 12 horas. Enquanto isso, eu vou estudar. Minha mãe já tá dentro do quarto. Ela vai tá puta. Porque eu não estudei nada ainda. Ó, ela falando aqui. Ah. Você não estudou nada. Viu? Estudar aqui. Vou espalhar palavras. É só 10 contos. E vai. E vai coisa pra. Dá pra visualização. Chegou o jogo pra eu fazer a gameplay. 119 horas. 20 contos. Ó, PC. De boa. Nossa, 72. Vai ajudar bastante o meu canal. Claro, o vídeo não tem mais nada. Não comprei nada. Então, vou botar o título de gameplay. Presente. Porque ele me pediu, né? Então, gameplay presente. Tá, vou pausar o Criar Vídeo e estudar. Maravilhoso. Espectacular. Fiquei emocionado. League of Giants é o melhor jogo que já joguei. Esse jogo está realmente bombando agora. Gameplay de League of Giants são bem interessantes nesse momento. Muito bem. Não posso parar de assistir esse vídeo. Ah, ah, ah. Deixa eu fechar o Criar Vídeo nas costas. Muito bem. Finalmente encontrei algo que sabe editar. Parabéns por suas habilidades de edição. Eu só vou fazer esse vídeo aqui e vou parar o vídeo por aqui. Vou editar e vou postar, né? Porque eu também tenho que fazer isso. Vamos continuar a criar o vídeo. Já estamos na gravação. Já passamos as configurações. Jogo carregando. Asanar. Tipo, rei, galera. Telo de carregamento interativo. Comentário sem graça. Você subiu de level. Comentário profissional. Acertando tudo em cheio hoje. Oxe. O P de nível? Ah, eu ganhei dinheiro para causar. 76 de interesse. 40. Atuação. Tudo novo nível. Mesmo roteiro. E o pós-produção foi. Dois níveis. Então, muito bem. Você acabou de ganhar um ponto de talento. Toda vez que você sobe de nível Impor. Você ganha um ponto que pode ser investido em melhorias. Para desdescobrir nossos tipos de vídeos. Vamos atribuir um ponto de talento agora. Vamos atribuir um ponto de talento. Casual. Corar 10 vezes mais likes ou primeiras impressões. Eu acho que eu vou de casual mesmo. Porque é melhor. A palavra é desse daqui. E eu acho que esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like favorito para ajudar. Porque fazer um vídeo dá bastante trabalho. Desculpa se está aparecendo alguma coisa do A Poweredit aqui. É porque eu não tenho um editor. Eu não vou craquear nenhum editor. Então, é isso. Falou. Tranquilo. 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 Obrigado.